O modo assalto aéreo do Battlefield 1 vem com algumas melhorias em relação ao modo assalto aéreo do Battlefield 4. Estão disponíveis dois mapas, que são eles Fio da Navalha e A Caminho de Londres. No mapa Fio da Navalha só está disponível para jogar com avião de caça, que possui foguetes antibombardeiros e também balas incendiárias que podem incendiar o avião dos inimigos. Mas no mapa A Caminho de Londres você pode jogar com todos os aviões ou também com o novo dirigível da classe C, Pequenininho. E também você pode jogar com algum dos dirigíveis do exército alemão ou do exército britânico que estão disponíveis para jogar no mapa. Uma coisa interessante é que você não precisa estar com o ping tão baixo para jogar no modo assalto aéreo. Assim você pode jogar nos servidores gringos tranquilamente sem se incomodar. Nesta gameplay eu matei alguns aviões só para mostrar para vocês como é jogar o tempo todo só usando o avião. Por enquanto o modo assalto aéreo só está disponível para testar no CTR, mas em breve, provavelmente em fevereiro, vai estar disponível para jogar nos servidores BR. É importante dizer que no modo assalto aéreo não é possível sair de dentro dos aviões, então você fica o tempo todo dentro daqueles aviões e precisa derrubar o máximo de aviões possível para conseguir fazer mais pontuação para o seu time. Então foi isso, se vocês gostaram desse vídeo deixe seu like, se vocês não gostaram pode deixar desse like e se gostaram bastante se inscrevam no canal para estar me ajudando a trazer mais esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Então até o próximo vídeo, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!